Já foi muito útil Celulazinho da Nokia Antigo, antigo Raridade Né? Pega TV e tudo Só não pega WhatsApp, Facebook, né? Muito útil Celulazinho muito bom Olha, é um design muito bonito Né? Ele já não é tão antigo, né? Já começou, já é de uma linha Mais pra cá, porque ele já pegava USB, né? Mas já foi muito útil Tem até antena Ó O rádio desse bichinho aqui, hein? Já foi muito útil Celulazinho Alcatel Uma tela aí de 5x5 5 polegadas Olha Muito bom Muito bom Ele tem o... TV Link Você acessa tudo na TV Muito bom Não é antigo não, pessoal Não é antigo não Não é antigo não Era muito bom esse celulazinho Mas já foi muito útil Olha Raridade aí Já foi muito útil Um dos celulares Né? Um dos primeiros celulares Que saiu com toque screen Canetinha Eita, mas eu dava tudo por um desse Da Motorola Já foi muito útil Ó Aquele que diz assim Alô, motro Alô, motro Já foi muito útil Olha aí, ó Muito lindo mesmo Muito lindo Raridade Só o Miguel Justino Nordestino Que pode ter desse aqui, ó Falando isso aí, pessoal Porque eu gosto de coisa antiga Tá certo? Falando logo Porque de repente Aparecem Pessoas com coisa Do tempo que o cão era menino Do tempo do cão-cão-cão-cão Né? É porque eu gosto Se alguém tiver aí na descrição do vídeo Pode mandar pra mim aí Pegar meu telefone aí Pode Passar pra mim aí Que eu gosto de coisa antiga Já foi muito útil Smartphone Dois chips Cartão de memória Rádio TV Né? Foi muito útil Muito bom Muito bom mesmo Olha aí, ó Muito bom esse celular Mas muito bom Até hoje eu tenho ele Eu não ponho fora Olha aí, ó A TV dele é digital Não precisa de internet De nada pra isso Digital Tá certo? Ó Deixa eu mudar aqui Um negócio aqui Mudar aqui, pessoal Que tá Digital, viu? Digital Muito digital Celularzinho Muito elegante mesmo Isso Ó Muito bom esse celularzinho Muito bom mesmo Muito útil o celularzinho Muito útil Muito útil mesmo aí, ó Celularzinho Já foi muito útil Radinho de pilha Pequenininho Né? Segundo algumas pesquisas aí Eu fiz um tempo atrás aí E custava 150 reais Um radinho desse Ó Cabe na palma da mão, gente Que isso Que isso Que raridade, né? Pois é aqui, ó Miguel Justino tem, ó Miguel Justino de Jardinopoli Só pega aqui com fone de ouvido Mas é excelente Esse radinho Já foi muito útil Olha aí, ó Muito lindo o design dele Né? Isso é do tempo Do tempo do Conconcon Mas é bom Já foi muito útil O radinho aqui, ó O celular aqui, ó Da Motorola V3 É, o V3 O famoso V3 Ó Dava tudo por um desse, hein? Isso aí, ó Muito bom Mas muito bom mesmo O celularzinho Ó Muito útil Já foi muito útil, gente Olha Já foi muito útil A lanterna de Relojueiro Cadê a lanterna? Espera aí, pessoal Ah, tá aqui, ó Já foi muito útil A lanterna Relojueiro Né? Aqui, ó Toda Toda no inox Isso é caro, viu? Isso é caro Tudo no inox, ó E um detalhe Cabo dentro da mão, ó Na palma da mão Ó Já foi muito útil Já foi muito útil Ó Fósforo Da marca Pinheiro Né? Marca Pinheiro Foi muito útil Era Pinheiro E tinha o nome Fiat Fiat Lux Né? Fiat O nome de um carro Lux Não é a marca de um carro, né? Era a marca de um sabonete Tá aí Tá aí no No fósforo Na caixa de fósforo 40 palitos 40 palitos De fósforo Tá aí? Já foi muito útil Já foi muito útil O fósforo Com a marca Paraná Olha Paraná Com Fósforo Longos Ó A cena de primeira Forte Né? Muito longos É 5 centímetros O tamanho De cada palito De fósforo Já foi muito útil Ó Já foi muito útil Já foi muito útil Candeia de lata Hoje Essa é a ideia Do Miguel Justino De Arginópolis Feita com a A lata do Café Marita 3.0 O café aqui Eu sou Vendedor Consumidor Né? Consultor Distribuidor E patrocinador Café Marita 3.0 Essa é a lata do Café Marita O candinheiro Feito com a Latinha do Café Marita 3.0 Com vários Designs Né? Aí O bico É feito com a Lata do Azeite da Oliva A tampa É feita com a Tampa da De Garrafa Essa outra Latinha É feita com o Fundo da Lata de Refrigerante Né? As alças São feitas com As tiras Da lata do Café Marita 3.0 Né? O funginho Também Certo? Muito útil Já foi muito útil O outro Candinheiro Menor Feito Da mesma Forma que O grande Feito Por Miguel Justino Ideia do Miguel Justino Né? Tudo certinho Com a Mesma Coisa Mas Só que É mais Menor Do que O outro Já foi Muito útil Já foi Muito útil Candeia Ou Um design Muito bonito Feito Pelo Artista Né? O artista E artesão Miguel Justino De Barros Ou seja Miguel Justino De Jardinopolis Nordestino Utilizando E o bico É Uma lata Do azeite Da Oliva A tampa É a tampa De uma garrafa De bebida O fundo É Da lata Do café Marilita 3.0 As laterais As alças Também Com as latas Feitas Da latinha Do café Marilita 3.0 Já foi Muito útil Ideia De Miguel Justino De Barros Miguel Justino De Jardinopolis Alagoano Nordestino Já foi muito útil O mini Fogão A álcool Feita Com a lata Do café Marilita 3.0 Ideia E criação Do artesão E artista Miguel Justino De Jardinopolis Miguel Justino De Barros No caso Eu Já foi muito útil Fogãozinho De emergência Você põe o álcool Aqui Você coloca O tanto de álcool Que você quer colocar É a quantidade Do tempo Que vai ficar O fogo aceso Aí você regula Através da quantidade De álcool Para não Não aperto Aí você esquentar Uma água Fazer um café solúvel Um chá E tomar Já foi muito útil Aqui a alça Correto Para que ninguém Vê pensar Que isso é um Caixinho Para alguma coisa Já foi muito útil O radinho Antigo Rádio antigo Olha Da marca CCE É Marca boa Mas que esse daqui Já foi Já foi Já é muito antigo Né Mas é muito útil Foi e é muito útil Um radinho muito bom Funcionando Depois vocês vão ver Um dia eu usando ele Já foi muito útil Já foi muito útil Já foi muito útil Quintal abençoado Aí Mariceno Norte Aí ó Ó Vamos filmar Uma mulher que já foi Muito útil Ali também Uma senhora Ou uma moça Uma moça Que já foi muito útil Olha Tá lembrando Calma aí pessoal Calma aí É Já foi muito útil Esposa Escolhendo feijão Igual a Alagoas Igual a Alagoas Eu vou Eu vou coisar aqui pessoal Porque aí o negócio ficou Meio sério Aqui Olha lá Escolhendo feijão Não gosto Olha Tem até escorredeirinha Já foi muito útil Já foi muito útil No tempo de Alagoas Do Norte Mas é nordestino pessoal Até o cachorro mariteiro É nordestino ali ó Parece que tem um carrapato Mesmo na testa Misericórdia Já foi muito útil pessoal Já foi muito útil pessoal Já foi muito útil Olha Quintalzinho na terra Ó Na terra Na poeira assim ó Já foi muito útil ó Já baia ele Já baia ele Esposa é veinha lá Coisando feijão Isso é raridade gente Não fala a verdade pessoal Isso a gente brinca Mas fala a verdade Isso aqui já é raro gente Não é raridade ó Olha Árvore gente Árvore no quintal Olha A famosa carroça Nós chamamos carroça Em Alagoas Aqui o povo chama Tal dona carriola Eu nem sei o que é isso Aqui nós chamamos carroça Lá nós chamamos carroça Nós chamamos carroça De mão Aqui o povo chama carriola Não entendo Né Um dia o irmão meu Foi falar sobre o canelão O canelão é O negócio da bicicleta De pedalar né Aqui chamamos Pé de vela O menino tem o rapaz Tive que sair as peças Para não apanhar É Mandioca é aipim Macaxeira é palavrão É um negócio esquisito aqui Mas eu aqui ó Carriola Do tempo do corromcocom Do tempo que o cão era menino Olha lá ó Muito útil Muito útil A gente vê hoje Pessoas escovendo Deixa eu correr Zera e corre Não tá feio ali o negócio Quase apanho Da esposa Porque eu fui fazer Uma gravação ali Falando dos tempos antigos Né Ó O veludo mariteiro O veludo mariteiro Cachorro mariteiro Eu já fiz um vídeo aí Vocês já viram Quando A esposa tá em casa Minha esposa tá em casa Com as meninas Ele não entra dentro de casa Porque sabe que se entrar A coisa fica feia pra ele Fica preta Mas quando sai Ele já ganha logo a casa Ele esqueceu Que quem manda é a gente Lá em casa Mas fazer o que Você viu que eu enfrentei ali ó Enfrentei a velhinha ali Fiquei lá Não corri não Vocês viram Olha ali Olha ele escondido ó Mariteiro Ele tá com medo ali dentro ó Renan Bora veludo Bora veludo Tá com medo de alguém xingar Mas aí ó pessoal Já foi muito útil Fulgãozinho de lenha Panelinha no fogo Ó Aqui ó Deixa eu botar massa pra vocês verem ó Vou acender essa panelinha aqui ó Mas agora nessa ocasião não dá porque O celular é um problema Não tem câmera pra fazer meus vídeos O celular tá descarregando né Se eu acender esse fogo aqui ó Se eu acender esse fogo aqui O negócio fica preto em casa ó lá Por que ó Olha lá ó Né Tá vendo Porque eu coloquei aqui a tampa da panela Nesse fogãozinho de lenha A coisa tá moderna Agora a esposa não quer mais acender fogo de lenha O negócio dela é fogão a gás agora O negócio dela é fogão a gás Já foi muito útil isso aqui ó E o fogãozinho de lenha Você precisa ver Uma feijoada feita no fogãozinho de lenha Você precisa ver uma carne assada no fogãozinho de lenha Mas isso aí Um abraço aí Já foi muito útil Eu vou mostrar pra vocês agora Coleção de Dinheiros antigos Que já foi muito útil também Tem moeda aí do tempo que o cão era menino Do tempo do Conron Con Con aí Né Do tempo do Conron Con Con Tempo que o cão era menino Vou mostrar pra vocês aí Coisa raríssima Raríssima Ideia de nordestino Alagoano Igualdestino de Jardinópolis Mostrando algo Que interessa aqueles que Gostam da cultura nordestina Né Isso aí ó As avesinha do quintal Né ó Aqui ó O quintal na terra Ó Coisa do norte Um pézinho de limão caído Que eu vou ter que pegar um machado Ou um picareta Ou uma chimanca Pra arrancar isso aqui ó Ou um machado Ou um picareta Já foi muito útil Já foi muito útil Celulazinho da Nokia Antigo Antigo Raridade Né Pega TV e tudo Só não pega o Whatsapp Facebook Né Muito útil Celulazinho muito bom Ó É um design muito bonito Né Ele já não é Tão antigo Né Já começou Já é de uma linha Já mais pra cá Porque ele já pegava USB Né Mas já foi muito útil Tem até antena Ó Uia O rádio desse bichinho aqui Hein Já foi muito útil Celulazinho Alcatel Uma tela aí de 5 por 5 5 polegadas Olha Muito bom Muito bom Ele tem o TV link Você acessa tudo na TV Muito bom Não é antigo não pessoal Não é antigo não Não é antigo não Era muito bom Celulazinho Mas já foi muito útil Olha Raridade aí Já foi muito útil Um dos Um dos celulares Né Um dos primeiros celulares Que saiu com Toque screen Canetinha Eita Mas eu dava tudo Por um desse Da Motorola Já foi muito útil Ó Aquele que diz assim Alô Moto Alô Já foi muito útil Olha aí Muito lindo mesmo Muito lindo Raridade Já Já foi muito útil Celulazinho da Nokia Antigo Antigo Raridade Né Pega TV e tudo Só não pega o WhatsApp Facebook Né Muito útil Celulazinho muito bom Olha Um design muito bonito Né Ele já não é tão Antigo né Começou Já é de uma linha Já mais pra cá Porque ele já pegava USB né Mas já foi muito útil Tem até antena Ó Uia O rádio desse bichinho aqui Hein Já foi muito útil Celulazinho Alcatel Uma tela aí De 5x5 5 polegadas Olha Muito bom Muito bom Ele tem o TV link Você acessa tudo na TV Muito bom Não é antigo não pessoal Não é antigo não Não é antigo não Ele é muito bom Celulazinho Mas já foi muito útil Olha Raridade aí Já foi muito útil Um dos Um dos celulares Né Um dos primeiros celulares Que saiu com Toque screen Canetinha Eita Mas eu dava tudo Por um desse Da Motorola Já foi muito útil Ó Aquele que diz assim Alô Moto Alô Já foi muito útil Olha Muito lindo mesmo Muito lindo Raridade Só o Miguel Justino Nordestino Que pode ter desse aqui Falando isso aí pessoal Porque eu gosto de coisa antiga Tá certo Falando logo Porque de repente Aparece Pessoas com coisa Do tempo Que o cão era menino Do tempo do Conconcon Né É porque eu gosto Se alguém tiver aí Na descrição do vídeo Pode mandar pra mim aí Pegar meu telefone aí Pode passar pra mim aí Que eu gosto de coisa antiga Já foi muito útil Smartphone Dois chips Cartão de memória Rádio TV Né Foi muito útil Muito bom Muito bom mesmo Olha Muito bom Esse celular Mas muito bom Até hoje eu tenho ele Eu não ponho fora Olha A TV dele é digital Não precisa de internet De nada pra isso Digital Tá certo Ó Deixa eu mudar aqui Um negócio aqui Mudar aqui pessoal Digital 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 Muito digital Celularzinho Muito elegante mesmo Isso Ó Muito bom Celularzinho Muito bom mesmo Muito útil Celularzinho Muito útil Muito útil mesmo Aí ó Celularzinho Já foi muito útil Radinho de pilha Pequenininho Né Segundo algumas pesquisas Aí eu fiz Um tempo atrás Aí E custava 150 reais Um radinho desse Ó Cabe na palma da mão Gente Que isso Que isso Que raridade Pois é aqui O Miguel Justino tem Miguel Justino de Jardinopoli Só pega aqui com fone de ouvido Mas é excelente Esse radinho Já foi muito útil Olha Muito lindo O design dele Né Isso é do tempo Do tempo do Conconcon Mas é bom Já foi muito útil O radinho aqui O celular aqui ó Da Motorola V3 É o V3 O famoso V3 Ó Dava tudo por um desse Isso aí ó Muito bom Mas muito bom mesmo Celularzinho Ó Muito útil Já foi muito útil Gente Olha Já foi muito útil A lanterna de Relogioeiro Oxeito Cadê a lanterna Espera aí pessoal Ah Tá aqui ó Já foi muito útil A lanterna Relogioeiro Né Aqui ó Toda Toda no inox Isso é caro Isso é caro Tudo no inox E um detalhe Cabo dentro da mão Ó Na palma da mão Ó Já foi muito útil Já foi muito útil Ó Fósforo Da marca Pinheiro Né Marca Pinheiro Foi muito útil Era Pinheiro Reloginho é De bolso Já foi muito útil Ó Isso é raridade Ó 50 Ele é um Pointer 80 quality Quartês Né Ele é um Resistente Styling